Então hoje a gente vai pegar o notebook que a escola vai dar para as crianças estudarem de casa. A gente vai chegar na escola agora, deve ter uma fila de gente para pegar o notebook. E aí as crianças vão fazer aulas, pelo menos alguns meses, só de casa, né? A escola está dando notebook para as crianças que não têm notebook ou para as crianças que têm duas crianças por notebook, por exemplo, em casa, né? Vamos ver como é que está aqui agora. Vamos ver como é que está aqui. Chegamos na escola, agora tem que aguardar alguém vir atender a gente e preencher o formulário. Olha que legal, para preencher o formulário tem caneta limpa e caneta usada, eles vão separando. E aí pessoal, só encerrando o assunto, por que a quarentena no Brasil parece que não funciona? Tem muita gente que é contra, diz que não resolve, que tem que trabalhar. A quarentena funciona? Funciona. Por um ponto de vista de saúde, a quarentena funciona. Você vai ficar em casa e o vírus não vai se transmitir. Porém, você tem que trabalhar para pagar suas contas e os filhos estudar e comprar comida e tudo e vai. E por que as pessoas dizem que no Brasil não pode ficar em casa? Porque o governo não dá apoio. E é isso que as pessoas não entendem. Não adianta discutir que quarentena não é a solução. A solução é o apoio. Aqui nos Estados Unidos, se a gente está fazendo quarentena, a gente pegou esse Chromebook na escola e a gente ganhou dois cartões que só servem para comprar alimentação, lunch, referentes às crianças na escola. Ou seja, é um cartão para cada criança na escola. Com esses dois cartões a gente pode fazer a compra de comida para as crianças. Já que as crianças comem na escola, elas têm direito a comer em casa agora. E a gente ganhou o Chromebook para fazer as aulas online. Então, assim, como a gente não pode ir para a escola, o governo está dando apoio para a gente continuar em casa. E é isso que as pessoas não entendem no Brasil. Ah, mas se eu não for para a escola, se eu não mandar meu filho para a escola, eu não posso trabalhar e não posso comer. Então, por que você não pede o apoio do governo? Por que o governo não apoia o povo? Por que o governo não investe em educação? Não adianta ficar discutindo, ah, volta a trabalhar e quarentena não adianta nada. Não adianta ficar com essas ideias. Tem que cobrar do governo. Eu sei que não é fácil, não vai resolver só cobrar do governo, o governo não vai resolver. Mas tem que saber separar as coisas. Tem que saber encarar a realidade, saber que você tem que trabalhar, mas que não é porque a quarentena é falsa ou porque o vírus não existe. É porque o governo não te apoia. Não adianta ficar discutindo com o cidadão, com o cidadão. Tem que ser consciente e se ajudar nesse momento. Valeu galera, espero que vocês estejam bem de saúde. E fiquem em casa. Agora o cartão de alimentação. Vou comprar algumas coisas aqui no mercado e algumas coisas que são de farmácia. As coisas que forem de comida, o sistema vai dar baixa, vai dar o débito. E eu preciso pagar só de farmácia. É bem legal esse cartão. É na hora do pagamento. A gente vai pegar aqui um cartão. Vamos passar o cartão. E a gente vai ter a opção EBT. Food. Ou seja, o cartão que só vale para comida. Se algum item da compra não for comida, ele não passa. Comprimos o valor. Que fácil. Thank you.